graças e paz, tudo bem? Como você está? Sou eu, Rodrigo Barbosa, e vamos continuar então a nossa meditação, homem do reino, e aí, você ouviu o primeiro episódio, a primeira meditação? Espero que você tenha ouvido, foi gravado especialmente para você, para te edificar, para que você possa caminhar e ser o representante do reino de Deus aí, nesse mundo que está tão difícil, né? Como eu havia dito, esses devocionais são extraídos do aplicativo da Bíblia YouVersion, um aplicativo sensacional, você pode baixar aí na sua loja de aplicativos, no seu celular, Android ou EOS, tanto faz, você pode baixar, e é uma Bíblia sensacional. Sabe o que eu gosto muito dessa Bíblia? Eu sempre falo desse aplicativo, porque ele nos permite ter um acesso a várias traduções da Bíblia, várias traduções em português e até em outros idiomas, e tem uma coisa que eu gosto muito, dá para ouvir a Bíblia, você dá o play lá, escolhe o livro, dá o play e você ouve a Bíblia, então não tem desculpa, meu, para ficar, para não ser edificado, não tem desculpa para você deixar de ser enriquecido pela palavra de Deus, dá até para ouvir, e uma tradução legal, uma narração legal, eu te convido, se você está no YouTube, aí embaixo na descrição tem um link para você baixar esse aplicativo no seu celular, e como eu disse, esse devocional, né, Homem do Reino, ele é extraído aí dos devocionais da YouVersion, né, e ele é baseado no livro de Tony Evans, Homem do Reino, da editora Mundo Cristão, também está o link da Mundo Cristão aí embaixo, caso você queira se interessar por essa leitura, seja muito edificado, e hoje eu quero falar sobre o conceito de Homem do Reino, tá bom? Vamos meditar primeiramente num texto que está em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, diz assim, Então, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam. Então, Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas como com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento, e dou todas as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. Assim aconteceu. Então, Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã encerrando o sexto dia. Hoje, como eu disse, no nosso devocional, o tema é o conceito de homem do reino. E na nossa leitura, vamos iniciar. A pergunta em pauta ao começarmos a jornada para tornar-nos homem do reino é, como viemos parar aqui? Como é que acabamos nos afogando num mar de tantos homens irresponsáveis? Qualquer discussão sobre o papel, o propósito e a liderança de um homem deve começar com Adão. A teologia da responsabilidade masculina, baseada na ordem da criação e na responsabilidade que Deus conferiu ao homem, é levada do Antigo para o Novo Testamento e até parar na igreja. O motivo de não conseguir encontrar homens em seu posto hoje é o mesmo de que quando Deus caminhou pelo jardim, muito tempo atrás, dizendo a Adão, aonde você está? Eis o motivo. Os homens têm interpretado erroneamente o seu papel de governar e dirigir como homens do reino. O conceito bíblico de domínio ou governo não é uma ditadura nem uma postura de dominação. Em vez disso, implica exercer autoridade legítima sobre o Senhorio de Jesus Cristo. O reino de Deus corresponde a seu pleno governo sobre toda a criação. O propósito do Senhor é promover o reino e, ao fazê-lo, revelar sua glória. Os súditos de Deus foram colocados aqui na terra para cumprir o seu objetivo. Logo, o homem do reino pode ser definido como aquele que se posiciona e atua de acordo com o pleno domínio de Deus sobre cada área de sua vida. Que beleza de devocional. Espero que você medite nessa palavra. Espero que você possa entender o conceito de Deus para a sua vida, homem. Que a paz esteja sobre você. Seja edificado. Um abraço. E até a próxima. Um abraço. Um abraço. Obrigado.